Pra começar o evento, esse lag já sabe que algumas pessoas já sentaram casos da comunidade Ela tá na realidade, ela também Casos da comunidade, é logo história Manos que por a maldade foram embora Casos da comunidade, é violência Trabalho sem dignidade, sobrevivência Casos da comunidade, é logo história Manos que por a maldade foram embora Casos da comunidade, é violência Trabalho sem dignidade, sobrevivência Casos da comunidade, é todo dia São várias vidas que acontecem As covardia, os patos da periferia Tão se acabando, tem vários mandos que tão presos Vários falhando, moleque que... Ficando